Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Marquinho, Valéria, boa noite, Silvia, sejam todos bem-vindos e nós estamos aqui, Fabrício chegando também, boa noite, seja bem-vindo, Fabrício Gladys, estamos aqui finalizando esta obra, esta obra que nos encantou, que nos levou às lágrimas muitas vezes, a emoção, as alegrias, boa noite, Danieli, seja bem-vinda e a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que este livro, né, ele é realmente muito interessante, vale muito a pena ter para ler outras vezes ou aqueles que vocês, aqueles que não quiserem, podem voltar nas nossas lives, estamos aí com 83 lives deste livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto, pela editora O Clarim, casa editora O Clarim, de Matão, tá, e eu vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando e vamos aguardar aí o pessoal chegar enquanto isso. Como eu disse, eu não vou fazer a releitura hoje, que é grande, né, o pós-fácil não é tão curto como uma mensagem, como uma, como que eu diria para vocês, como a, como um caso, né, uma história, mas ele é muito profundo, muito tocante. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Então nós estamos aqui, né, no último, na última live deste livro e segunda-feira, Marquinho já, a Daniela cumprimentando Marquinho, Marquinho entrou pelo Vivência Espírita e nós estamos então finalizando este livro para iniciarmos na segunda-feira com a presença de Carlos Gomes do perfil Somos Espírita, que por sinal, olha só, as coincidências do destino, né, olha só, Carlos e Natália estão encerrando amanhã o livro, né, o livro Respostas da Vida de André Luiz. Olha que coisa interessante, né, muito interessante mesmo. Panza, boa noite, seja bem-vindo. Então, olha gente, que coisa, ou desculpa, ou bem-vinda, não dá para ver, desculpe, se eu, né, me identifiquei errado. Mas, olha que coisa interessante, né, o Carlos e Natália fechando o estudo e nós também finalizando este livro hoje. É muito, muito, muito interessante mesmo, vale muito a pena a gente prestar atenção nas, entre aspas, coincidências da vida. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Estamos, então, aqui mandando os aviõezinhos rapidamente. Amanhã nós não podemos demorar hoje, porque amanhã temos que cair cedo da cama, porque vamos participar do café com o evangelho sete da manhã, ou seja, temos que estar acordados às seis da manhã, pelo menos, para preparar o café, para nos preparar espiritualmente também, claro, né, e, bom, mandei os aviõezinhos. Além de nos prepararmos, né, espiritualmente, fisicamente, estarmos acordados, sete da manhã eu tenho que entrar na live com eles, quinze para sete, olha só. Então, a gente tem que estar acordado bem cedo, porque é diferente se você acorda e vai assistir a live de alguém, como o Sávio, o Wilton, por exemplo, o Wilton faz a live às seis da manhã, o Sávio às seis e meia, né. Então, a Daniela está dando risada, porque logo, logo ela vai vir. Eu quero ver como que a Daniela vai fazer. Ah, meu Deus, agora são duas horas de diferença, né, Daniela, mas tem vezes que é três horas, aí o bicho pega, né, mas tudo bem. Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Então, né, vamos esperar mais um pouco, falei que eu ia começar a fazer a leitura às dez e quinze, para, né, para dar tempo do pessoal chegar, mas vamos fixar o comentário enquanto isso, né. Vamos fixar o comentário, dez a zero para o... Aqui, vamos lá, aí, fixei o comentário. Pós-fácil relembrando o gigante. Bel, boa noite, seja bem-vinda, Isabel. É a mãe da Juli, tá, quem quiser saber quem é Bel Doreto é a mãe da Juli. Chama Isabel. E, então, vou ter que acordar às quatro e meia. É, minha filha, é assim que funciona, é assim que funciona, né. Mas aí, né, trabalho no bem, requer, né, trabalhadores dispostos a acordar cedo, né. Aí a gente fala assim, desperta, ó, tu que dormes. Mas que, sumiu o comentário, o que aconteceu com o meu comentário? Gente, que coisa louca. Olha só, no computador aparece, mas aqui não, vamos ver se eu consigo fixar de novo. Que coisa doida, gente. Instagram tá meio estranho mesmo. Publicar, publiquei, fixei o comentário. Vamos ver. Ó, no computador aparece. Coisa doida, coisa doida mesmo. Cevalhos, boa noite, seja bem-vindo. Cláudia, boa noite, um beijo pro Everton. Um beijo pra Mari. Ah, então, agora fixou, mas agora há pouco saiu, sei lá, o que que aconteceu. Desde ontem, né, vocês viram algumas coisas estranhas. Não, Daniel, você vai tirar de letra, eu tenho certeza. Trabalho é assim, o trabalho pede trabalhadores dispostos a acordar cedo, né, tomar aquele café com aquela turma maravilhosa do Café com o Evangelho. E amanhã teremos intérprete de Libras, tá? Aqueles que não conseguirem acordar cedo, eu falei pra Daniel, não precisa acordar cedo, tá? Depois você assiste. Porque é muito bom pra quem for participar no futuro, né, Clara? Opa, desculpa. Não é, Marquinho? É, então. Porque eu já passei o contato tanto da Daniele como da Bárbara, tá? Porque me autorizaram. E passei também hoje o contato dos amigos queridos lá do Rio Grande do Sul, o casal de Kardec. Giane, boa noite, seja bem-vinda. Elaine, boa noite, minha amiga. Elaine, eu passei o contato dela também. Passei o contato da Elaine pro pessoal, pra Dora, lá do Café com o Evangelho. Cláudio, meu amigo do grupo Farol Luz, boa noite, meu amigo. Lúcia, boa noite, querida. Débora. Sete horas já está no trabalho. Você assiste depois, Marquinha, assiste depois. Mas o Café com o Evangelho, eles são fantásticos. Porque, na verdade, eles fazem de segunda a segunda. Então, não tem desculpa, ah, tenho que trabalhar, não. Tem sábado, tem domingo, tem feriado. Só querer, né? Não tem desculpa, não. E, como eu estava falando pra vocês, Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. E, como eu estava falando pra vocês, amanhã terá intérprete de Libras. E é interessante, quem nunca fez uma live, e veja, não é palestra, uma live com intérprete de Libras, nós temos que aprender ao momento de falar e o momento de calar. Porque, se três pessoas falam ao mesmo tempo, coitado do intérprete de Libras. Ele não vai, ele vai dar o nó nas mãos. Não vai conseguir. Então, a primeira coisa, a primeira vez que eu fui participar do Café com o Evangelho, me orientaram, o Marcelo me orientou, me explicou a política de boa educação. Ó, Carlos, Natália, eu estava dizendo que nós estamos finalizando hoje, tá? O Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E, engraçado, né? Coincidência ou não, vocês estão finalizando também amanhã o Respostas da Vida de André Luiz. Que coisa interessante, coincidências, né? A gente fala que não. E, na segunda-feira, quem vai estar aqui conosco? O Carlos vai estar aqui conosco, conversando sobre este maravilhoso livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, por Jane Martins Vilela. E, por falar em Jane Martins Vilela, hoje nós teremos o pós-fácil na fala de Jane Martins Vilela. O Nicola convidou a Jane para fazer o pós-fácil, que é muito interessante. Elaine, é interessante também, que nem eu falei para a Elaine. Ah, será que eu acordo? Falei, não tem problema. Será que eu não consegui acordar? Assiste depois, porque a Elaine vai participar também. E é importante saber a sistemática, como é que funciona. Eu falei, olha, 15 para 7 você tem que estar na live com eles, antes de começar, para o bate-bola ali, conversar, um bate-papo bem descontraído. Eles começam pontualmente às 7 horas e fecham a live, ou 8 horas, quando mais, 1 minuto ou 2, alguma coisa assim. Então, eles são muito rigorosos e pontuais, que é muito bom em se tratando de doutrina espírita. E, além disso, depois que termina a live, você fica ali para as despedidas, tudo mais. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Aquela turma é fantástica. Se a gente que faz live praticamente todo dia, o Sábio faz de segunda a sexta. Eu fazia de segunda a sexta. Agora, a Daniele veio nos ajudar, dar um help para nós, preencher o horário das 22. Então, nós estamos de segunda a quinta, e uma vez por mês, no projeto Refletindo com Amigos. Então, imagina o pessoal da Turma do Café, e eles são em quatro e fazendo o revezamento. Olha, é de tirar o chapéu para eles. Realmente, vale muito a pena. O Aldenice chegou a nossa aniversariante. Parabéns, Nissinha. Oi! Hoje é aniversário da nossa querida Aldenice Lacerda, ou Nissi, como mais para os íntimos. Nossa querida amiga de Recife, que está fazendo 28 anos, Nissi. Acho que é alguma coisa assim, ou 25. Eu não sei se é 28 ou 25, né? A gente sempre diminui a idade dos amigos. Eu não sei quantos anos a Nissi tem, mas não se pergunte a idade para uma mulher, né? Então, eu falo 25, está sempre legal para todo mundo. E eu vou ter uma surpresa para vocês, aproveitando o Cláudio, do grupo Farol Luz. O Cláudio é uma pessoa fantástica. Temos conversado bastante. Ele nos passou... Como é que fala? Ele nos passou as músicas, né? Do... Que eles gravaram. Ele falou que quem quiser, só mandar um direct para ele, que ele disponibiliza, como sim, como ele fez para mim. E nós vamos colocar uma música no... Nessa faixa, né? Que bom! E nós vamos colocar uma música no final. Eu tinha falado para o Cláudio que eu ia colocar a Estrela Dourada. Mas tem uma outra música que eu acho que, quando a gente vai finalizar uma mensagem, ela é muito tocante. Então, em vez de nós fazermos a prece hoje, nós vamos usar a música Minha Prece, do grupo Farol Luz. Então, a nossa prece, naquele momento que nós estivermos mentalizando os nossos amigos espirituais que estão necessitados, não muda a essência. Então, nós vamos usar a Minha Prece, do grupo Farol Luz, para fecharmos este livro fantástico e maravilhoso. Gleison, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Bom, 10h15, como eu falei para vocês, vamos à leitura, então, do Pós Fácil, que ele é um pouco grande, tá? E vamos lá. Pós Fácil, relembrando o gigante. Foi com grande honra que recebemos o convite de Nicola para traçar algumas linhas referentes ao seu novo livro, Novos Casos, de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, conhecido no Brasil como gigante deitado, realmente o foi e é. continua sendo um gigante, pois, sabedores da imortalidade da alma, temos plena certeza de que Jerônimo, além da vida física, em espírito, continua. Do mundo espiritual, para onde anelava retornar, libertando-se do corpo humano sofrido, após terminar sua tarefa missionária de resignação ante o sofrimento, continuou seu trabalho de amor. E, por que não dizer, continua ainda. O livro de Nicola nos faz reportar aos saudosos dias do passado, quando em Ituiutaba, Minas, nossa cidade natal, podíamos aproveitar a bênção de o missionário do bem. Muitos dizem da expiação de Jerônimo. Ele conhecia o seu passado distante do modo como foi tão bem colocado neste livro. Quem passou no mundo sem errar? Jesus, o divino pastor, foi o que passou e, no episódio da mulher adúltera, deixou aquela célebre frase, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. um ensinamento grandioso do mestre para evitarmos julgamento. Vemos na questão 266 de O Livro dos Espíritos, no comentário de Allan Kardec, que o espírito desencarnado compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, então, que lhe importam alguns sofrimentos dos passageiros, o espírito pode escolher a prova mais rude, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para curar-se mais rapidamente. É assim que escolhe as duras provas terrenas. Sabemos que a resignação ante um sofrimento denota escolha do Espírito, não imposição dos mentores para a reencarnação. Certa ocasião, Jerônimo, em sua casa, nos disse que se preparou durante muito tempo para enfrentar a encarnação dolorosa e que muitos que já estavam encarnados em posição de maior comandidade, talvez um dia precisassem reencarnar em semelhante condição a dele. Pela sua postura de resignação, pelo trabalho de amor que desenvolveu, pelo seu amor a Jesus e o respeito por Kardec, seu amor e respeito pelas pessoas, vemos Jerônimo na posição de alguém num processo expiatório, como diriam alguns, para um processo missionário de representante da resignação e da esperança para os homens. Jerônimo poderia ter ficado restrito ao leito na paralisia que o envolvia, mas, como dizia sua mãe, Dona Antônia seria o seu filho que nunca parava em casa. Estava sempre trabalhando, servindo. Sua voz bela e poçante naquele corpo mirrado, frágil, falando do espiritismo, das leis de causa e efeito do amor eram convites à reflexão. Certa ocasião, em palestra na cidade de Cambé, no Paraná, enquanto ele falava, um erudito e respeitável médico da região, grande orador espírita, em ouvindo Jerônimo falando em seu leito, muitas vezes se aproximou encantado de nós e repetiu, que homem, que homem. Ia e voltava, ouvindo a palestra e repetia isso. Depois, com um aspecto contristado, nos confidenciou ele que tinha alguns problemas de saúde com os quais lutava e disse, nunca mais reclamo da minha colite. Jerônimo tinha essa capacidade de enaltecer o bem, a vida, o trabalho e calava a boca dos que reclamavam quando percebiam que suas dores eram pequenas em relação às dele. O livro de Nicola é um bálsamo, remonta-nos ao passado, lembramos-nos dos belos tempos e os ensinamentos de Jerônimo. Como foi bom ler este livro, ensinamentos profundos de Jerônimo que continuam atuais para a nossa humanidade necessitada. Dores lancinantes assolam muitos corações, lágrimas pungentes que se derramam, desesperações e casos inúmeros de suicídio necessitam de consolação. Jerônimo continua sendo um exemplo vivo de resignação para os sofredores. Foi de muito bom ao vitre Nicola escrever seu livro. Lembramos com relação ao de nossa autoria, o gigante deitado, por várias ocasiões em que fizemos palestras pelo Brasil afora, muitos nos buscavam para nos contar o quanto se sentiram consolados com o livro. Ouvimos de psicólogos que receitavam sua leitura para pacientes que estavam em depressão. Jerônimo deve estar muito feliz, mas um livro que poderá ajudar a tantos, pois, em sua vida humana, ajudava sempre. Com o espírito liberto, continua ajudando e muito mais. Os espíritos necessitados em reunião mediúnica, quando o veem, comumente se referem ao fato de que sua luz brilha tanto quando ele vem socorrê-los que não conseguem erguer os olhos e fitá-lo. Ele precisa reduzir o seu brilho para que consigam olhar. Certa ocasião, há muitos anos em conversando com Hugo Gonçalves, respeitado por todo o Brasil, já desencarnado na época dirigente do lar infantil Marília Barbosa de Cambé e do jornal Espírita O Imortal, sabendo de sua indubitável mediunidade e devidência, comentávamos com ele quando Chico viu pela primeira vez Jesus Gonçalves desencarnado. Havia luz em diversas partes do corpo espiritual de Jesus mais intensas onde a ranceníase o acometera no corpo físico. A emoção de Chico ao ver Jesus emitindo luz e visitando-o foi muito grande. Perguntamos a Hugo diante disso como ele via Jerônimo que tinha todo o corpo comprometido pela doença. Onde o senhor vê mais a luz no espírito de Jerônimo? Nos olhos? No peito? No corpo? Onde? disse-nos ele Jerônimo é um foco de luz ele é todo luz Hugo só falava quando tinha certeza. Não podia ser diferente Chico disse nas palavras de Nicola Jerônimo é uma estrela como também via Hugo Gonçalves e por certo muitos outros médios videntes referendando a pluralidade dos fatos recomendada por Kardec para aceitação de um fato espírito Jerônimo Jerônimo é uma luz e assim que agora é visto por diversos centros espíritas do Brasil quando o vem brilhando também sente uma brisa envolvente e cariciosa que emociona temos recebido essa informação em diversos centros espíritas do Brasil Jerônimo deixou muitos amigos e admiradores pelo país e até no exterior ao bondoso Nicola a nossa profunda gratidão por este presente de amor e luz que é este livro que o leitor possa aproveitá-lo muito é tão gostoso de ler que não se consegue parar a leitura enquanto não o termina boa leitura e bom proveito ao leitor humildemente agradecida pela oportunidade Jane Martins Vilela gente que pós-fácil né que pós-fácil deixa eu só cumprimentar vocês que chegaram aqui a Rosângela chegou a Ana Lupe também chegou a Luciana a Rosângela já falei Maria Almeida o Gleison também já tinha falado a Vilma Alexandre boa noite é um gigante deitado realmente essa fala realmente traz para nós reflexões que eu falo sempre oportunas né porque essa situação essa comparação é uma situação que vocês vão ver no próximo livro que a Jane na época quando o jovem residia ainda em Ituiutaba várias vezes ela ia a casa do Jerônimo para fazer as leituras para ele então aproveitava com muito com muita alegria o momento de convivência com Jerônimo e uma coisa que eu acho assim é uma situação muito interessante né é coloca assim ó isso aqui vale para todos nós já falei várias vezes né além de ser um espírito resignado porque a resignação é para poucos sofrer muitos sofrem a gente sofre de uma maneira geral de uma isso de uma aquilo uma dorzinha daqui uma dorzinha de lá agora quantos de nós sofremos com resignação sem reclamar não precisamos né como muitos ainda falam ó bendita a dor que nos alivia o espírito né a gente está longe ainda de de ser essa pessoa tão altruísta a esse ponto mas se a gente não reclamar das nossas pequenas dores que nem esse médico que falava assim nunca mais vou reclamar da minha colite como por exemplo uma outra situação nosso querido Ariel Valdo aqui de Araraquara que ele falou que uma vez ele estava reclamando de um nervo ciático que estava judiando dele aí ele lembrou do Jerônimo e falou não vou reclamar nada comparativamente com o Jerônimo eu não tenho nada e esse lado né que eu falo essa resignação de um espírito é uma prova fantástica né é uma prova fantástica que a gente coloca assim com muita que a gente fala que não são pra não é pra qualquer espírito né é um espírito realmente que já está em condições de passar por uma por uma prova dessa natureza por isso que eu falo pra vocês assim quando às vezes a gente se depara com uma pessoa passando por uma prova vamos pensar uma situação dessa semelhante ao Jerônimo vai a gente sempre usa o referência do Jerônimo não vou ficar falando de ninguém nem outra pessoa aí você fala assim nossa aquilo que a gente sempre brinca né a gente tem cinco minutos de doutrina espírita então a gente já acha o entendido né a gente fala assim bom a lei de causa e efeito lei de ação e reação se esta pessoa está passando por esta prova tão difícil tão dolorosa significa que alguma coisa não muito boa ele fez no passado esse é um julgamento nivelado por baixo que a gente sabe que não é por aí não existe já expliquei já falei várias vezes pra vocês que não existe esta equação matemática em termos de doutrina espírita dizer que uma pessoa está passando por uma situação porque em outra vida ele fez isso ou fez aquilo não tem nada a ver cada caso é um caso cada pessoa é uma pessoa as provas e as expiações são inerentes a capacidade do espírito então essa questão muito particular que eu falo então quando você vê uma pessoa passando por uma prova difícil Deus não dá a prova mais difícil que nós podemos carregar isso é fato o primeiro fato importante é esse Deus não dá a prova mais difícil do que nós podemos carregar tá então essa é a primeira ordem pra gente sentir segundo fato quando uma pessoa está passando né quando uma pessoa está passando por uma prova dessa aí você se compara fala assim bom eu tô aqui no meu mais ou menos né no meu mais ou menos né não tô nem sofrendo tanto nem também vivendo no mar de rosas então significa que eu não sou não fui tão ruim assim olha só a arrogância da gente olha só a arrogância prepotência né dizer que a gente se acha e acha a última bolacha do pacote né não é por aí meu amigo significa que você ainda não está em condição de passar por uma prova dessa envergadura olha o Gleison falando esse negócio de castigos vão acabar com isso não tem nada a ver né gente são situações muito particulares o próprio Jerônimo deixa muito claro aqui que ele levou muito tempo muito tempo pra conseguir se preparar pra passar por uma prova dessa boa noite Solange seja bem vinda ele levou muito tempo pra passar por uma prova dessa envergadura e aí ele fala assim né muitos que estavam encardados em posição de maior comodidade talvez um dia precisariam numa reencarnação semelhante a dele ah significa que todo mundo que está né no mar de rosa assim tranquilo vai ter que passar por uma prova dessa não também não também ah claro quando ficamos uns dias de cama doente já achamos ruim imagina ficar 30 dias na cama por isso que ele dizia né quando foi perguntado a ele o que é felicidade ele disse com muita com muita clareza pra ele que passou muito tempo né na posição né naquela posição na sua cama pra ele a felicidade seria poder virar de de bruxos de lado né olha só entendeu então poder virar de lado virar de bruxos né olha só coisas que a gente faz com maior naturalidade a gente não se dá a oportunidade de agradecer e uma questão né além dessa situação do de resignação uma outra coisa que nos traz né reflexões oportunas na fala da Jane que é o seguinte é além dessa questão da resignação o que o Jerônimo poderia fazer ficar né deitado eternamente em berço esplêndido né que nem tá lá no hino podia ficar lá parado sem fazer absolutamente nada vivendo da beneficência alheia da previdência social ficando lá porque que ele como que você poderia imaginar que ele fosse trabalhar como uma pessoa naquelas condições fosse trabalhar carregar o saco de alguma coisa né não tinha como ele tava totalmente imóvel mas era o imóvel mais móvel que já existiu porque ele percorreu os quatro cantos do Brasil levando uma palavra de conforto de consolo levando seus livros para vender cuja renda e até hoje a renda dos livros de Jerônimo Mendonça são todas revertidas ao Lar Espírita Pouso do Amanhecer eu falo sempre pra vocês aqueles que tiveram oportunidade entrem em contato com a Kátia lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer João Carlos boa noite meu querido João Carlos está sempre fazendo postagem dos livros que o João Carlos adquiriu aquela foto eu fiz a postagem mas eram os livros de João Carlos aquela foto que ele coloca então esses livros que o que o Jerônimo escreveu eles são todos revertidos para as obras assistenciais do Lar Espírita Pouso do Amanhecer então quando você adquire um livro escrito pelo Jerônimo além de você ter uma preciosidade em mãos com as mensagens edificantes você ainda está ajudando as obras assistenciais do Lar Espírita simples assim né simples assim você ganha duas vezes você ganha duas vezes então eu acho muito importante e o Jerônimo poderia perfeitamente ele poderia perfeitamente ficar parado sem fazer nada sem fazer nada ele esteve aqui em São João do Obavista na época um adolescente lembra dele na maca fazendo palestra é verdade exatamente e e uma coisa muito interessante né com toda dificuldade ele necessitava né de um ventilador o tempo todo muitas vezes um peso um saco de areia de 30 quilos no peito por conta de dores que ele sentia no peito vivia a base de um remédio para o coração chamado exordio né olha a Rosângela dizendo ele foi no centro que eu frequentava aqui em São Paulo percebem São João do Obavista São Paulo aqui era Araquara região ele foi em São Carlos ele foi em Itacoalitinga ele foi Monte Alto Catanduva várias casas espíritas aqui de Araquara mas na região também percorreu várias menato é o meu marido gente que legal Elayne olha lá no nosso canal do Youtube tem mais de 20 palestras gravadas da época de 1986 a 1989 gravadas em fita cassete pelo nosso querido Roberto Carioca aqui de Araraquara que foi passado para a mídia MP3 pelo nosso querido Ariel Valdo e o Vitro meu filho converteu em MP4 e nós colocamos à disposição de quem quiser baixar compartilhar está lá disponível Regina boa noite nós estamos com ideia quando terminarmos este livro aqui que é o gigante deitado vídeo obra de Jerônimo Mendonça este livro aqui é um pouco mais fino do que este só para vocês compararem este aqui é o gigante deitado e este aqui é o vídeo obra de Jerônimo o gigante deitado tem quer ver deixa eu ver aqui eu já falo para vocês 163 páginas e o vídeo obra de Jerônimo Mendonça tem 250 páginas aproximadamente então o que que eu estava dizendo é ele tinha essa capacidade de levar consolo conforto a muitos corações poderia ficar lá parado na sua cidade né sem fazer absolutamente nada mas depois daquele fato que já contei aqui que João Carlos né é incorporou a personalidade de Chico Xavier numa live que nós fizemos o caso lá do coitadinho né ou quando o Jerônimo estava com uma hemorragia então foi muito útil né aquele episódio para o Jerônimo que o impulsionou ao trabalho impulsionou ao trabalho nós fizemos a divisão desse novo livro com a ajuda do nosso querido João Carlos que nos auxiliou na separação das mensagens porque tem algumas mensagens que elas ficariam muito fácil para trabalhar numa live mas nós fizemos uma separação e provavelmente a gente vai com esse livro até o fim de julho começo de agosto aproximadamente e aí a minha ideia depois eu vou deixar mais para frente para a gente conversar mas eu estou com uma ideia de porque praticamente eu terminaria eu estou tirando o livro nas pegadas de um anjo que é um romance que nós não fizemos como é que fala não fizemos live sobre ele porque ele é mais estilo romanceado todos os outros livros nós já fizemos mensagens do Jerônimo temos duas opções temos duas opções e aí depois a gente vai conversar aqui no nosso grupo porque o que importa para mim é o que vocês pensam não é exatamente não vou lançar uma pesquisa aí pelo Instagram para mim os outros que não estão aqui não são não que não tenham como é que fala às vezes uma pessoa não está aqui na live mas participa vez ou outra das nossas lives são pessoas que estão sempre ativas aqui com a gente mas eu vou trocar uma ideia com vocês mais para frente eu estou com duas ideias em relação a essa situação nesse projeto momentos com Jerônimo Mendonça eu não fiz o escalada de luz que João Carlos tem feito postagens das mensagens porque é um livro este livro ele está disponível em PDF tá mas eu tenho essa opção de fazer repetir essas mensagens porque embora a gente já tenha feito as mensagens é sempre um enfoque novo uma realidade nova temos a possibilidade de continuar nesse projeto depois que terminarmos o gigante deitado trazendo né eu perco o sorteio você perde o sorteio do que João Carlos não vou sortear nada João para quieto fica quietinho fica dando spoiler que nem sabe se vai ter sorteio eu brinco com o João Carlos porque ele é um querido amigo do coração por isso que eu brinco bastante que sorteio olha lá olha o João Carlos jogando jogando farofa no ventilador segunda-feira eu penso no assunto mas o que eu estava dizendo é o seguinte nós vamos conversar nós temos aí deixa eu ver abril maio junho três a quatro meses pela frente então nós vamos conversando né nós vamos trocando figurinhas se nós retomamos o escalada de luz né porque muitos de vocês não tiveram oportunidade de conhecer ou né se eu entro na questão particular de fazer uma live por mês desse do momentos com Jerônimo e e neste caso nós faríamos a como é que chama eu faria uma live por mês sobre as palestras que estão lá no nosso canal do YouTube então eu teria durante o mês ó ouvir a palestra pegar a essência dela tentar trazer aquela mensagem para os dias atuais que não deve ser muito difícil porque as mensagens do Jerônimo baseadas sempre no evangelho sempre são atuais né ah se eu ganhar até entro na live aham aham tá aí criando criando expectativa aí se você se você é bom deixa depois eu falo no particular se não eu deixo eu tenho essas fitas Regina não quem que respondeu para a Regina a Regina respondeu bom não sei é então o que eu estava falando para vocês as palestras estão lá no nosso canal né no nosso canal do YouTube está lá também no canal do Aprendiz do Evangelho e no Instituto Eurípides também está lá disponível para quem quiser ouvir baixar compartilhar fique tranquilo né fica tranquilo tudo vocês estão todos cheios de graça né Marquinho Clara o Gleison né como quem nunca tivesse entrado na live né até aniversariante já entrou na live vocês sabiam que está fazendo aniversário né eu falei Nisse está fazendo aniversário 25 ou 28 anos eu não sei exatamente pode ser 26 pode ser 27 mas alguma coisa do tipo né Nisse então gente mas aí nós vamos conversando lá para frente nós vamos conversando lá para frente nós temos um livro inteiro pela frente Luan chegou aí boa noite meu amigo seja bem vindo então nós temos o livro inteiro pela frente nós vamos pensar a respeito vamos pensar junto porque que eu falo a live não é minha a live né nesse projeto não é da Ana Paula nem da Martieli e nem do Jerônimo a live é da espiritualidade a gente é só instrumento né a gente é só instrumento então nós vamos opa nós vamos decidir em conjunto como nós vamos seguir daqui para frente o que vocês preferem né para mim o que eu eu quero fazer alguma coisa que seja útil para vocês podemos fazer uma parte de um jeito uma parte de outro podemos podemos fazer por exemplo hipoteticamente o escalada de luz de segunda a quinta normal né segunda a quinta normal o Luan entrou agora pelo saber espírita tá e no último quinta-feira do mês por exemplo na última quinta-feira do mês nós poderíamos fazer a leitura da da mensagem né da palestra é uma opção também tá porque eu não pretendo ainda se a gente não continuar fazendo as leituras dos livros de Jerônimo eu não pretendo parar as lives que a gente faz de segunda a quinta tá então seja nesse livro seja num outro livro a gente vai continuar mas eu gostaria né de ter o feedback de vocês mais pra frente vamos pensar vamos amadurecer a ideia e aí eu vou mandar um direct pra cada um de vocês que estão mais ligados com a gente quem sabe a gente pode até sortear um livro né porque não né quem sabe esse livro aqui opa não sei não prometi nada falei quem sabe quem sabe é um é uma incógnita né Ana Maria boa noite seja bem-vinda mas também se for pra sortear vai ser naquele sistema né só pro grupo seleto de amigos não pode chegar que nem aconteceu com a Babi o que que tá acontecendo sorteio do que foi muito engraçado aquela vez a Babi coitada dorme cedo né a Babi dorme cedo já viu né então ela chegou e falou o que que tá acontecendo né tá não sei o que tamo junto é nós na fita é nós na fita fita cassete João Carlos é especialista João Carlos utilizava muito isso daqui pra pra mexer com fita cassete ó esse aqui é o equipamento aliás João Carlos fez uma postagem hoje muito engraçada né não furtarás colocou na caneta né porque a pessoa vai lá saber o que que é que tá escrito aquela passagem bíblica né João Carlos usava muito isso daqui ó esse equipamento aqui pra rebobinar as fitas é João Carlos se não é você né não tem a graça então gente estamos finalizando aqui este maravilhoso livro aqueles que tiverem interesse de adquirir esse livro tá é só entrar em contato com a Cláudia do da editora o Clarim tá se precisar do contato dela só pedir pra mim que eu compartilho com vocês é este livro né e tem esse daqui também ambos são da editora o Clarim tá esse do Nicola que nós finalizamos e esse da Jane Martins Villela que esse livro foi escrito bem antes desse do Nicola só pra vocês terem uma ideia é êxodo tá certo João Carlos este livro é primeira edição de 2020 tá primeira edição de 2020 e este outro 2011 ó 2011 olha só gente quanto tempo né demorou pra sair um outro e vou falar uma coisa pra vocês né que também é uma acho que já falei algumas vezes nós fizemos nesse projeto momentos com Jerônimo Mendonça Ana Paula sempre auxilia que a gente os posts né pra gente fazer as postagens os bannerzinhos né Ana Paula ela trabalha com essa parte então ela sempre nos auxilia na divulgação a Martieli com o seu poder de síntese pegou várias lives que nós fizemos pegou 100 lives e fez uma síntese de cada uma das lives pegando a essência delas e a ideia nossa vai ser o que não sei se terminar esse livro ou até o final do ano mas fazermos a publicação do e-book com a renda todinha revertida pro lar espírita Pouso do Amanhecer e o Centro Espírita Ceareiros de Jesus então o projeto chamado momentos com Jerônimo Mendonça né você faz o trabalho e ele reverte algum benefício a gente tentou fazer uma publicação física mas o retorno financeiro era muito baixo era muito baixo algumas editoras nos falavam de passar 10% do lucro gente é quase nada então um trabalho pra você fazer uma postagem uma publicação tudo mais tá certo a editora tem a sua despesa mas a gente colocou nós não estamos abrindo mão dos direitos autorais ninguém tá querendo receber né mesmo porque a gente só sintetizou o que o Jerônimo falou naqueles livros então a ideia nossa pelo menos até o final do ano se Deus assim o permitir estarmos disponibilizando o e-book do momentos com Jerônimo Mendonça talvez pela Amazon alguma coisa assim tá mas fica aí o projeto aí pra gente tá divulgando no futuro tá bom então olha nós temos então finalizamos novos casos de Jerônimo Mendonça sinto como falei pra vocês ontem um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo alegria por conseguirmos terminar o livro e a tristeza porque foi tão gostoso tão gratificante contar essas histórias tão pitorescas que aconteceram com Jerônimo mas não fiquem tristes porque não logo no começo mas na sequência passado algumas lives já vão voltar novos casos aí contado pela Jane de situações assim bem peculiares como a outra abordagem também contando fatos curiosos do Jerônimo tá bom então aqueles que preciso dormir daqui a pouco se não como é que fica aqueles que gostam de acordar cedo sete da manhã estejam conosco lá pelo youtube ou facebook do café com evangelho fiz a postagem aí é só pesquisar lá no youtube café com evangelho vai aparecer lá nossa live vai estar vai estar disponível acompanha essa live faça os comentários né que é muito bom essa interação também da mesma forma que vocês fazem aqui pelo instagram façam lá seja pelo facebook ou pelo youtube e provavelmente nós vamos estar com a dora quem não conhece a dora ela escreveu um livro todo filho adotivo fantástico livro muito bom muito bom mesmo recomendo aquelas pessoas que precisarem de uma indicação de um livro o livro da dora todo filho adotivo tá então amanhã temos a nossa live às sete da manhã às vinte horas temos a Neusa pelo essência ponto espírita Jesus no lar do Ney Lúcio às vinte e uma horas Carlos e Natália finalizando respostas da vida de André Luiz e às vinte e duas horas a nossa querida Daniele com estudando o médico Jesus então nós temos desde a manhã né se você pode chegar logo cedo aquele que gosta que gosta de acordar bem mais cedo pega o Wilton lá bom dia com Jesus às seis e meia alvorada com Cristo às sete venham conosco e aí depois às oito da noite às nove e às dez da noite vamos aí para as lives amanhã eu estou né afastado da live à noite porque estamos lá participando né da palestra presencial com a Sandra Fiore que esteve conosco falando sobre a depressão à luz da doutrina espírita Sandra Fiore vai estar fazendo então uma palestra pelo Facebook e pelo Youtube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara eu salvo engano é deixar os deixar os mortos enterrar os mortos então a Sandra tem bastante conhecimento e ela é muito didática nas suas explanações no domingo nove da manhã estarei sendo recebido né pela nossa querida Babi ser espírita falarmos do livro da Hermann Cidufo deixa eu ver o nome do livro aqui para eu não me equivocar deixa eu ver aqui mereça ser feliz tá mereça ser feliz e a mensagem azedume temperamento epidêmico gente olha gente isso daqui eu falo olha vem cai assim que nem uma luva cai por acaso essas mensagens porque será não sei não tem nada a ver a mensagem caiu aí por acaso então domingo às nove da manhã estarei com a Babi conversando sobre essa mensagem azedume temperamento epidêmico capítulo 20 do livro de mereça ser feliz de Hermann Cidufo tá bom e como eu falei neste momento nós vamos fazer as nossas preces as nossas vibrações e pode divulgar posso vou divulgar depois eu divulgo tá eu faço a divulgação tá eu tenho o link eu faço a divulgação também e e marco tá vai ser às oito da noite tá mas dá pra assistir depois quem não pudesse ter às oito às vezes a Clara não pode por compromissos aí é inadiáveis né Clara então estamos aí o Vitor chegou aí e agora nós vamos fazer as nossas vibrações e vamos fazer as vibrações com a música né com a música do grupo Faroluz do nosso querido amigo Cláudio a minha prece tá então é o momento que a gente vai se recolher cada um né nós vamos nos recolher mentalizar os nossos entes queridos aqueles pedidos que se fizeram que estão aqui nas nossas vibrações nós vamos ouvir essa música e vamos mentalizar é que eu falo nós não precisamos somente fazer a prece de uma forma né decorada a prece pode ser feita por uma poesia uma música pode ser feita das mais diversas formas um simples pensamento é uma prece Jesus auxilia-me nesse momento você fez uma prece então mais ou menos assim né então vamos em frente vamos aqui então colocar abrir a nossa a nossa tela de vibrações e vamos colocar a música do grupo Faroluz Minha Prece vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Deus te invita a paz, vai amoroso, ressuscita-me, ressuscita-me, toda a vontade de amar ao próximo, de ajudar ao próximo. Deus te invita a paz, vai de toda a vontade, me ilumina, e os passos meus, traz a paz que eu preciso neste momento, faz o amor brotar em mim, faz a luz brilhar assim. Amém. E assim seja. Deus te invita a paz, vai amoroso, ressuscita-me, ressuscita-me, toda a vontade de amar ao próximo. Amém. 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 utilizasse essa minha prece como prece de encerramento deste livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça eu agradeço de coração a cada um de vocês que participou com a gente que esteve conosco durante toda essa jornada, uma jornada que não é minha é jornada de todos nós nós somos caminhantes e a gente vai se ajudando uns aos outros gratidão a cada um de vocês e gratiluz como está dizendo o nosso querido amigo Cláudio e como sempre, para a gente não perder o hábito como a gente sempre faz desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos e que a estrela de luz de Jerônimo Mendonça possa estar sempre junto de nós, nos dando força, nos dando alegrias espirituais muita paz muita luz um beijo no coração de cada um de vocês e até segunda-feira nas nossas lives mas amanhã tem sete da manhã domingo tem as nove bora lá quem quiser o Cláudio falou é só pedir para ele que ele manda manda um direct para o Cláudio lá no grupo Farol Luz que ele manda esse CD para você baixar que ele é fantástico ele é maravilhoso gente beijo grande no coração de cada um de vocês até segunda-feira se Deus quiser tchau tchau gratidão a todos e aí tchau 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 tchau